O que é amorzinho aqui na Itália? Pelo amor, é bom, meu rapaziadinho? É bom o João que eu fiz aqui, né? É bom esse carinho, esse parceiro Eu sinto que vou levar o outro que é bom pra o meu povo Pra me respeitar, eu vou nascer no céu Pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão Eu quero ver se é graça, faço mais atenção E posso mais atenção? E posso mais atenção? E a gente vai aceitar Ele é caralho, tem que requetar Pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão Pega a mão e mexe meu coração que eu vou Vamos lá, galera, vamos lá Partida na roupa, e você vai querer o meu peito na dor E aí E aí O que é que acontece? Arrupa na sede, arrupa na sede!